Numa tarde linda Esquirodão Batendo as tamadinhas Esquirodão E o maravilhado E o maravilhado Com seu rei quebrado Foi se amar também Ô linda moreninha Tu serás sominha Tu serás meu bem A noite foi caindo Na no céu surgindo Uma estrela brilhou A linda moreninha Foi se requebrando E se retirou Lá, 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 lá Maria Mariazinha Maria Maria Satisfeito o teu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor A outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor A outras Mas não dou meu coração Meu coração Eu não dou Por que não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar No velho casco dourado Esquirodou Onde ela sambou Esquirodou Seu lindo rei quebrado Esquirodou Meu coração parou Lá, 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 lá No velho casco dourado Esquirodou Onde ela sambou Esquirodou Seu lindo rei quebrado Esquirodou Meu coração parou E eu maravilhado Com seu rei quebrado Fui se amar também Ô linda moreninha Tu serás sominha Tu serás meu bem A noite foi caindo Lá no céu surgindo Uma estrela brilhou A linda moreninha Foi se requebrando E se retirou Maria Mariazinha Maria Maria Satisfeito do teu desejo Eu até me dou razão Eu tenho dado meu amor A outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor Pra outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar